Você precisa defender os objetivos. Já pode ir. Você precisa defender os objetivos. Você precisa defender os objetivos. Você precisa defender os objetivos. Vamos lá. 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 Take their trolley man! What the fuck do they think they are? Taking our A and take their seat. What the fuck? Há uma vortificação sobre disparos. Vortificação alta destruída. Sim, pequeno. Vortificação alta destruída. Movimento de caixa é elevado com Alpha. No, we're good then. Stop that b**ch. Os inimigos tomaram o Alpha. Nice. Take... Take C. Vortificou o neutro. Então estamos chegando para o C agora, certo? Vocês me ouvirem? Sim, nós podemos ouvir você agora. O Charlie é nosso. Você é novo? Você é o último stand? O cara está aqui. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem. Agora o Bravo está no outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o B. Vamos lá para o B. Sim, vamos lá para o B. O que é o seu nome? Bravo, Leo. Confirmado. Charlie está no outro. Me adiciona em Uplay, ou Steam. Eu coloque o Shade Tech, ok? Você precisa de 2,000 Shade Tech. Vamos pegar o Brava. Vamos pegar um... Vamos pegar um Tactical Boost. Alguém selecione mais Shade Tech. Precisamos de 50 e vamos ficar bem. Alguém ganha mais 50. Alguém selecione alguém. Selecione ou lute. Ah, vamos bem. Nós temos gente aqui. Estou ativando. Ele está no ar. Ele está no ar. Eu estou quase lá. A dor foi ativada no Alpha. Eu quase acabei. Ele está no ar. Você está com pontos para eliminar. Ah, vamos bem. Eu vou tentar mais kills, Tio. Eu vou tentar mais kills. Eu vou tentar mais kills. Yo, eles têm B. Eles têm B, eles têm B. Hurry up. Tio. 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 Tem B. Tio. 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 Agora o alfa é nosso. Seu dispositivo de nascimento tá ligado. O bravo é nosso. O que nós fizemos, nós vamos ter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. NICE. Estamos provocos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. . 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 Eu vou pegar ele Não, definitivamente vai Ele quase respawn Eu não vou jogar ele Points for a kill, let's go! Yeah, let's go get that. Yo, get C, that's good. Let's beat these kids even faster. Yeah, I wonder where everyone's at. I'm probably gonna try and get A. Yeah, they are. We don't have points. Shade tech. Yeah, I know. We don't need it, I mean, we just gotta, like... Keep the... The points up, and we'll be good. The enemies started a tactic-multiplicator of points. Nah, we gotta kill them. Yeah, I told you it was a A. Kill NPCs. Yo, who are you? 1,000 more. Fortificação do Alpha Disturbida. What's your... The enemies took Charlie. The Alpha was neutralized. Your birth device was activated. You're so afraid. We need a more tech shade, guys. We need to get back A, I mean, they just took it down. Let's go, T.O.A. Eles pegaram o Alpha. O Charlie está neutro. Agora o Alpha está neutro. Ele chega no B3. O Bravo está neutro. Eu preciso de backup no B. Fortificação ativa no Alpha. Fortificação. 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 Fortificação no Alpha. Isto que é um Alpha. We're dead now, faggot Oh crap No, get A, I'm gonna go with B I'll be now, because we're charging Eu vou ficar assim, eu não venho Todos os objetivos estão sob o nosso controle Seu dispositivo de nascimento foi habilitado O que é que aconteceu? Eu não vou aportar ele, mano O que é que aconteceu? Nos objetivos, bom Muito bem Nós já fizemos isso, não estamos tentando mais Vocês conseguem Venha Vamos lá Estou bem Estou tudo